Negócio fechado e Flamengo contrata Joia da Colômbia com projeto Ousado e Animador. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde deste domingão. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Vou falar nesse vídeo sobre a nova contratação do Flamengo. Um jogador que é tido como joia, ele é colombiano. Vou falar também sobre uma excelente notícia. Jogadores que estão no departamento médico já começam a retornar aí ao Mengão. Vou trazer o desempenho de Mateuzinho e de Ayrton Lucas e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. O clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro, que não é inscrito no nosso canal. Meu camarada, minhas camaradas, é muito importante você se inscrever no canal. Se você não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Eu sempre falo isso aqui, que é muito importante vocês que não são inscritos se inscreverem no canal, porque isso ajuda muito no nosso trabalho e isso ajuda muito no nosso crescimento, tá certo? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já elogiando os nossos dois laterais. Tanto o Mateuzinho como o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, eu não falei dele ainda, desde ontem, mas o Ayrton Lucas que ele vem crescendo, ele vem numa crescente muito boa no Flamengo, então tem que ser elogiado, tem que ser exaltado. E como o Ayrton Lucas chega bem no gol adversário. Outro que deve ser elogiado também é o Mateuzinho, que após a vitória do Flamengo ontem pelo Campeonato Brasileiro, o Mateuzinho se tornou o defensor sub-23, lembrando que o Mateuzinho tem 21 anos, com a maior nota no SofaScore. Então tem que elogiar, é um garoto, é a prata da casa, é o garoto nosso, jogou na nossa base, veio para o profissional, trabalha, luta, às vezes erra, às vezes acerta. A gente está sempre aqui para criticar quando precisa criticar, mas em três jogos o Mateuzinho tem uma assistência, 15 bolas recuperadas, oito desarmes e cometeu quatro faltas. Zero cartão amarelo, 89% de acerto no passe e 29% de acerto em cruzamento. Ele é o jogador hoje com a maior nota no SofaScore, tendo aí 7.47 jogador lateral sub-23, tá? Só passando para vocês aqui esses números também do Mateuzinho. Então o Mateuzinho e Ayrton Lucas aí, continuem assim e vambora, mano. Tomara que esses caras deem muito certo no Flamengo, porque lateral no Mengão é sempre uma posição que dá uma certa dor de cabeça. Vamos mudar de assunto? Vamos falar agora sobre contratação, porque o Flamengo fechou o negócio e acertou a contratação de uma joia, um jogador que é tido como joia. Ele é colombiano, ele é do ano de 2004. Ele tem 18 anos e o Flamengo fechou com ele aí um contrato 3 anos. E daí a ideia é o quê? O garoto tem 18 anos, ele já chega para jogar no sub-20 do Flamengo e já avisando ali o profissional. Ele estava no Milionários, Milionários da Colômbia, e ele vem para o Flamengo com esse contrato aí de 3 anos, já com um ano sobressalente ali no profissional, caso ele consiga se adaptar bem, caso ele consiga ter uma boa performance no Mengão, o garoto tem tudo para dar certo. Mais uma vez eu digo, ele é tido como uma joia, é tido como um jogador muito promissor. O departamento de base do Flamengo aí conseguiu achar esse menino e trouxe ele para o Flamengo. E é claro, a gente quer que ele dê muito certo no nosso Mengão. Ele já jogou, inclusive, a Libertadores pelo Milionários, né? A Libertadores sub-20, e agora o Flamengo foi lá e contratou o garoto. Tomara que ele dê certo. Lembrando também que o Flamengo venceu a concorrência de duas equipes, do Dallas, dos Estados Unidos, e do Getafe, da Espanha. As duas equipes estavam interessadas no atleta, mas o atleta, quando ficou sabendo que o Flamengo estava querendo contratar ele, ele meio que optou também em vir para o Flamengo, vendo o projeto, que pode ser muito promissor para ele, caso ele consiga se destacar na base. Hoje, um dos principais volantes do Flamengo é o João Gomes, que era jogador da nossa base. Saiu da nossa base, foi profissional, teve espaço e está jogando. Se você pegar o goleiro titular do Flamengo, base. O Hugo, ah, contestado. Tranquilo. Independente se é contestado ou não, mas é um jogador da base que é titular hoje na equipe profissional. O João Gomes, o Hugo e o Mateuzinho, que eu acabei de falar agora, também é um jogador que veio da base. Apesar do Mateuzinho não ter sido revelado no Flamengo, ele vem do Londrina, mas vem na base do Flamengo, faz aquele projeto na base, e quando vem profissional, vem, é claro, com uma bagagem maior. Já tinha jogado profissional do Londrina, vem com uma bagagem maior e consegue se firmar no profissional. São esses três, né? E aí você tem o Vitor Hugo, que está surgindo. Você tem o Lázaro, que quando entra no lugar do Bruno Henrique, entra bem. Você tem, assim, alguns jogadores da base que estão vindo aí e conseguindo ter um bom futuro na equipe profissional. E isso anima outros jogadores de outros times a virem para o Flamengo. Tudo de bom aí para esse garoto, César Cantilho. Que tudo dê certo para ele no Flamengo e que ele consiga ter uma boa estada no Mengão. Falar de excelente notícia, né? Falar de excelente notícia. Porque hoje o Vitinho foi a campo e treinou junto com o grupo. O técnico Paulo Souza não deu folga para ninguém nesse domingo, porque tem hoje e amanhã só para treinar. Já de terça o Flamengo já volta a campo para jogar contra o Esporte Cristal pela Libertadores da América. E daí a situação basicamente é a seguinte. Vitinho hoje, pela primeira vez, foi a campo e treinou junto com o grupo. E é uma esperança, existe uma esperança dele ser relacionado para o jogo de terça-feira. Lembrando que o Vitinho se recuperar agora é muito bom para o Flamengo. Isso porque semana que vem o Flamengo enfrenta o Fortaleza no Maracanã e sem o Arrascaeta. Perdão, enfrenta o Fluminense no Maracanã. Eu acredito que já sem o Arrascaeta, né? Quem ainda está FIFA de A1, eu não sei quando que é a apresentação do Arrascaeta. Mas nas próximas duas rodadas do Brasileiro, ou se não for agora, na próxima já, contra o Fortaleza e a outra, a gente já sabe que é sem o Jorge Ander e Arrascaeta. Então assim, vai ter uma data FIFA aí, a gente vai perder o Arrascaeta. E o Vitinho é hoje aí o jogador que entra para substituir o Jorge Ander e Arrascaeta quando ele é convocado. Então ele se recuperando agora, sendo relacionado, tendo um ritmo de jogo na terça, e daí no sábado joga e daí vai jogando, é bem melhor para a gente ter aí uma opção para quando o Arrascaeta for servir a seleção uruguaia e não está faltando muito para ele ir para a seleção uruguaia. Como eu disse, o técnico Paulo Souza não deu descanso. E aí escolheu treinar hoje, amanhã e jogar na terça-feira, porque o jogo não tem como você escolher, é o dia que o calendário coloca. Mas escolheu aí, não dá folga para os jogadores hoje, deve dar folga na quarta. Joga terça, folga quarta, treina quinta, sexta, joga sábado ou domingo contra o Fluminense no Maracanã. Tomara que dê tudo certo, que a gente tosse. Estamos aqui de dedos cruzados pelo sucesso do Mengão sempre. A gente sempre quer que o Mengão ganhe, a gente sempre quer que o Mengão vença. Por falar em Mengão ganhar e Mengão vencer, infelizmente nem tudo é flores, porque o Flamengo foi eliminado da Copa Rio sub-17 e sub-15, além de ter perdido também para o Fluminense nos últimos quatro jogos que disputou em diferentes categorias de base. A última derrota do Flamengo para o Fluminense foi hoje, por 2x0 no Campeonato Carioca Sub-20. A base do Flamengo, aí eu tenho que reclamar, porque a base do Flamengo perdeu muito jogador, mas perdeu muito jogador mesmo. na categoria de base no todo, perdeu muito jogadores. Agora, perdeu muito jogadores por conta de debandada para outros clubes. É o que eu falo. Não adianta você achar que jogador profissional, você tem que ter uma base forte. Por quê? Você tem uma base forte, você ganha dinheiro, porque você consegue vender esses meninos valorizados. Você viu, Matheus França. Eu tinha até esquecido de falar do Matheus França. Quando for vendido, vai ser vendido valorizado. O João Gomes, Lázaro, o Vitor Hugo surgindo, o próprio Hugo. Então, assim, tem que investir na categoria de base, tem que contratar bons profissionais, tem que ter bons profissionais lá, tem que ter profissional de qualidade lá, tem que ter, porque senão a gente acaba perdendo títulos, perdendo opções e perdendo dinheiro também na hora de negociar esses meninos. Então, o Flamengo, infelizmente, perdeu. O departamento de futebol de base tem que ficar muito atento para essa debandada que deu aí de profissionais para outros clubes. Mas aí depende mais do presidente, né? Que aumentar o salário é pagar um salário decente também para os profissionais, porque a gente tem inúmeras reclamações de vários profissionais aí por conta dessa questão desses salários defasados no Flamengo. Bom, galera, vou ficando por aqui. Quem não foi inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e como eu sempre digo, é muito importante para nós. Não é inscrito? Botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o like e muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada, tamo junto.